Música Foram poucos dias Tanta coisa pra contar Tantas experiências Emoções pra relembrar Rostos e sorrisos Que jamais se perderão Pois pra sempre em nosso peito Ficarão Amizade aqui formada Nós jamais esqueceremos Muito em breve todos juntos Para sempre viveremos Cristo irá voltar Eu quero me preparar E nesse lugar amigo Quero muito te encontrar A saudade é grande Antes mesmo de partir Tantos sentimentos É difícil resistir Lágrimas e abraços Nos ajudam a compreender Como vai ser bom Com Cristo a viver Amizade aqui formada Amizade aqui formada Nós jamais esqueceremos Muito em breve todos juntos Para sempre viveremos Para sempre viveremos Amigos por favor Quero muito te encontrar Quero muito te encontrar Tantos sentimentos Ou seja, me quer que você